Boa! Vamos dar uma fotografia? Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, ok? Cá? Calha! A pedra que foi boa! Qual? A pedra que foi boa! Estarante! O vlog! O vlog? Ah, foi ótimo! Foi para chegar lá! Foi líquido, mas foi bom! Foi para chegar lá! Tchau, beijinhos! Ok! Isto é a primeira sábio da noite? Um, dois, três! E agora a mala! Para aqui! Obrigada! Tchau! Seu mais! Olá, boa noite! Como estamos? Estamos bem? Estamos a conseguir? Para aqui, para aqui! Obrigada! 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 Até podia ser, mas não é? Até podia ser, mas não é? Ah, podia ser! Como estás a ter os chapéutas com a burgoteca? Boa noite! Boa noite! O vestido daquela que mandou os corações! Ai, tão querida! Mandou um beijinho com a Bruna! Para aqui! Para mim! Ok! Aqui! Um bocado escuro! Ah! Ok! Mas, se não conseguem a ver... É street food... É, a gente está com o picar tudo! É só ir à nossa página! Portilhar! Não tem nada! Já deu! Já tirou! Já tirou! Obrigada! 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 Vocês podem ir à nossa página e tirar também! O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Depois do partido partido! Depois do partido partido! Ok! Eu quero ir... Onde é que vai estar a desfilar aqui? Ah! 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 Estamos todos nós! Estamos bem! Estamos a fazer concertos! Ai, que bom! Obrigada! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Isso! Para mim! Ok! Tchau Camilia! Uau! Tchau Camilia! Tchau Camilia! Eu sou fotógrafo! Tchau Camilia! João Camilia! Eu quero tirar algum... um múchitinho de czięco! Tchau Camila! DAmi pemifull dichikum! Pra mim, por mim! Já está ok! Tchau Camilia! Tchau Camilia! Olha a senhora e carrega ali! Não é! Sozinho, que é onde eu! Agora é a sua vez! Como tu quiseres! E obrigada pela casa, maravilhosa! Para mim, para mim! Aqui então! Aqui então! O resto não me interessa! Claro sim, isso é uma maçãzinha! É a mordida para o Lordão! Muito obrigada! Oh Mulequinha! Agora eu sou o Ricardo! É? Não é que sou o Ricardo! 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 Diz aí! 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 Não! Exatamente! Aonde tu és aqui? Ok! Seguranças!